Olha, a primeira coisa que eu queria fazer é dar parabéns para o Tiago, porque ele está mandando muito bem, assistindo os últimos 15 minutos de aula. Muito boa, parabéns, viu, Tiago? Escrutonato de Oracle. Parabéns mesmo, viu? E olha, o Rogério pode até falar um pouco sobre isso, você já fez muitos treinamentos de Oracle, né, Rogério? Eu já trabalho há 39 anos na área de TI, só de Oracle. Quantos anos na área de TI? 39 anos, porque... 39 anos na área de TI. 9 anos na área de TI, né? Como o DBA há uns 30 anos, né? Porque eu comecei na área de circuitos impressos e tudo mais, programava em Assembler, linguagem C. Depois eu fui CDBA de mainframe, barra 360, trabalhei com MVS, VSE, VM, CICS, e trabalhei com banco de dados no mainframe, com Supra, Adabas e outros bancos de dados. Depois eu fui para Oracle, né? Desde o Oracle 7 eu trabalho. E faz muitos anos, né? Muitos anos mesmo que eu trabalho com Oracle. E eu vejo a importância do DBA-UCM para mim, tá? Eu faço parte do grupo... Da mentoria, né? Da mentoria. E ela está sendo muito importante para mim, mesmo eu, que já tenho muitos anos. Porque é importante ter um coach, né? Um coach, um técnico te incentivando, te orientando. Não é porque eu tenho muitos anos de experiência de TI que eu sei tudo. E eu tenho que adquirir isso aí. E isso é muito importante para mim. Está me incentivando demais a continuar. Rogério, muito legal, cara. E, pessoal, por que eu trouxe o Rogério, né? O Rogério é um cara que está com a gente desde o ano passado, na mentoria, se eu não me engano. E é uma pessoa de muita experiência com tecnologia, né? E eu acho que uma das coisas que eu admiro muito no Rogério é não medir esforços para estar atualizado. entender que, desde quando ele começou no Oracle 7 até hoje, tem muita coisa que está surgindo nova. A gente precisa continuar estudando. A gente precisa continuar se atualizando. Só de Oracle, ele tem 30 anos de Oracle, tá? Então, pessoal, é legal a gente poder ouvir realmente a experiência de quem está há muitos anos nesse mercado e que está se atualizando. E é legal a gente poder falar... Rogério, você está falando de São Paulo, né? Você mora em São Paulo? De São Paulo, em Santangré. Muito legal, muito legal. E nessa jornada na área de tecnologia, acabou que o Rogério me procurou no ano passado, né? Porque ele estava querendo se manter atualizado. Guilherme, eu não tenho certificações ainda. E na época você estava numa situação até meio assim, né, cara? De buscando vagas no mercado. Sai, não sai. Hoje eu trabalho na DxC. Eu saí, daí voltei. Eu estou mais uns 10 meses na DxC, mas eu devo cair no mercado daqui a uns 10 meses. Então, eu quero estar bem preparado. Para o mercado. E uma coisa que me faltava, eu, embora que tenha muitos anos de Oracle, eu fiz todos os treinamentos de Oracle 8, Oracle 9, Oracle 10, 11, 12, eu fiz o New Feature, e agora estou fazendo o 19 no DBLCM, fiz todos os treinamentos já. E eu passei na 082 e agora já estou estudando para 83. Uma pena que na 082 não tinha essas aulas que vocês estão... Essas imersões e tal. Está mais fácil que o pessoal está chegando agora, né? Nossa, porra, isso daí ajuda demais. Porque se você for contar com um simulado... Olha, eu vou te contar, viu? Metade dos simulados, as respostas são todas erradas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você ter um escritor aí mostrando, inclusive, o porquê aquela resposta está certa, é tudo de bom, cara. É muito bom isso aí. Porque se for confiar nas respostas de simulados, cara, você pode estar caindo num grande engano. E, Rogério, esse é o vilão das pessoas que querem estudar por conta própria. E, pessoal, só explicando, o Rogério está na mentoria no passado, a gente não tinha resolução de simulados todas as sextas-feiras com o Tiago, revisando as questões da prova. Hoje, quem está entrando na mentoria tem já essa vantagem, cara, de cinco encontros gravados e os próximos que vão acontecer, inclusive, de outras certificações. Então, isso ajuda demais, né, Rogério? Opa, e você me incentivou para cobrar mais ainda do 083, cara, por causa que eu gostei muito do 082, desses treinamentos que estão fazendo todo final de semana, tal. Dez questões. Porra, cada vez que você, o Tiago Enkler, ele resolve dez questões. Porra, ele já fez umas cinco, uns cinquenta questões, né? Pessoal, não existe algo parecido no mercado. O que a gente faz não é curso. As pessoas acham que a gente está falando aqui da mentoria, ah, é mais um curso. Não, pessoal, a gente senta para fazer revisão de simulados juntos no Zoom. Então, isso que vocês estão fazendo na imersão, isso acontece todas as semanas nas salas do Zoom da mentoria. Imagina você um ano acompanhando essa galera e podendo estar no mesmo grupo de WhatsApp de gente de 30 anos de experiência, assim como o Rogério, que está estudando e está tirando certificação. E, Rogério, recentemente, cara, você passou muitas vezes na arte de tecnologia sem certificações, né? Eu lembro que essa é uma das coisas que você procurou a gente. E, cara, hoje, você passou recentemente na certificação da 082, né, cara? Isso. O quanto foi importante você estar dentro de um grupo e estar tendo aulas ali práticas com mão na massa? Porra, é sensacional. Por causa que é o seguinte, é um incentivo também, viu? Porque quando você está sozinho, é muito fácil você escorregar na maionese. Vou falar o seguinte, né? Você simplesmente deixar... Ah, depois eu vejo isso aí. Quando você está num grupo e você é cobrado por isso, você dá mais sangue nisso aí, né? Infelizmente, é assim mesmo, viu? As pessoas têm que ter um incentivo, estar fazendo parte de um grupo onde todos estão buscando o mesmo objetivo. para você alcançar os objetivos. Isso é muito importante, tá? Isso é do ser humano. Eu digo o seguinte, por exemplo, qualquer esportista, qualquer esportista, você fala um atleta de corrida ou um atleta de natação, tem um coach lá incentivando, falando onde ele está dando a abraçada errada, onde ele está fazendo. É isso que às vezes... Nós somos atletas de órago. É isso aí. E, às vezes, você está precisando, precisa de alguém incentivando. Olha, vamos lá, porra, você tem que se dedicar um pouco mais. Você tem que fazer isso. Isso é muito importante para as pessoas evoluírem, né? Isso é normal do ser humano. Exato. E as pessoas... Nós temos mais de 2 mil alunos hoje. E hoje nós temos uns 120 mentorados, juntando os dois grupos. Rapaz, a gente começa a ver a quantidade de resultado que 120 pessoas têm, todo mês tirando certificação, e 2 mil alunos que não assistem aulas, que não veem, que ficam sempre deixando para depois, sempre procrastinando, e, cara, não colocam a sua carreira como prioridade. Cara, essa é a diferença do cara que está ganhando 5 e do cara que está ganhando 20. Cara, é esse tipo de mentalidade. Está num grupo de aceleração, num grupo de alta performance, acelera muito os resultados. E, Rogério, certificações é realmente importante, cara? Ah, sim, porra. Olha, eu estou vendo, por exemplo, eu comecei a procurar até... No último encontro, você recebeu até algumas propostas, você estava falando comigo, né? Recebi, recebi umas propostas, e mesmo só tendo 0,82, eu já recebi propostas, e o pessoal vendo que eu estava buscando 83, foi o suficiente para eles me aceitarem, porque eles viram que eu tirei 82 e estou buscando 83. Então, quer dizer, é uma coisa muito valorizada no mercado. Então, eu não valorizava muito a certificação, vou ser bem sincero. Trabalhei vários anos, e eu fazia os treinamentos, tinha certificações do treinamento que eu fiz, isso eu sempre tive, mas eu não tinha certificação oficial. E isso daí conta demais, e são poucas pessoas que têm, na verdade, não são muitas. Então, as pessoas que têm passam na frente, né? Exato, cara. Só de tirar 82, já passei na frente de muita gente. E agora eu estou buscando, eu estou de férias agora, dez dias, eu vou focar nos estudos do 83, para ver se depois das férias eu já faço a prova. E já tiro a certificação do OCP, né? E aí, Rogério, existia muito aquele mito, né? Ah, eu não preciso de certificação, é melhor a experiência do que a certificação. E eu normalmente falo de uma reflexão. Por que não os dois? Quanto mais prova para o mercado que você está pronto, algumas pessoas tiram só certificação e não têm experiência. Cara, é ruim. Você tira a certificação e não sabe fazer os laboratórios, não sabe executar na prática, cara, isso é péssimo. Se você tem muita experiência de projeto e muitas vezes não tem uma certificação, às vezes quem não te conhece, quem não trabalha do seu lado, não tem evidências e provas de que realmente esse cara é um cara ali que passou uma certificação difícil, tem uma diferença em automercado, tem uma certificação que poucos têm, que é o OCP. E pessoal, essas certificações que a gente fala na mentoria, não são essas certificações gratuitas de cloud que você faz em uma semana, não. Eu estou falando de certificações que incluem sete treinamentos Oracle. Só a primeira prova 0882 são dois treinamentos, administração e SQL. A 0883 é multi-tenant, backup e recovery, deploy patch upgrades, new features e performance. Então a gente pega cada um desses tópicos e além da parte de curso, todas as semanas a gente está revisando as questões juntos, a gente está acelerando. É um nível de aceleração, cara, que você não tem em curso. É uma mentoria. O que eu fiz, pessoal? Mentorias que eu pago 80 mil reais para ter um acompanhamento de seis meses com dois encontros no Zoom e um presencial, com três encontros, 80 mil reais. Eu estou pegando essa mesma metodologia, estou colocando dentro da nossa área de tecnologia, focado em banco de dados Oracle, focado em carreira, focado em crescimento profissional para diversas carreiras. Vocês não estão entendendo o valor que isso tem. se você nunca pagou 80 mil em uma mentoria ou 150 mil reais no ano em uma mentoria, esse nível de experiência que eu estou trazendo, cara, é preço de banana literalmente para a galera que está aqui. Faz sentido, Rogério? É diferente realmente do curso? Sim, sim, sim. Eu acho que faz todo sentido por causa que é um incentivo muito grande. Eu mesmo, porra, quantos anos eu tenho de Oracle eu não tinha certificações, eu tive uma certificação do Oracle 7, só para ter ideia, só, que uma vez eu fui lá no encontro da Oracle, você ia lá fazer a prova de gratuita na Profitec, acho que era Profitec, daí passava por Promec, Promec, fazer Promec, daí eu passei, daí falei, opa, já tirei uma certificação, foi a única de Oracle 7. Depois eu fiquei só pegando certificações de curso e depois quando eu caí no mercado eu vi que realmente era o que foi um pecado, eu tinha que ter tido as certificações, daí que você tem me ajudado a tirar certificações, já tirei 82, já estou buscando 83, já estou nos simulados, estudando simulados, pena que o Tiago ainda não está no 83. Rapaz, esse mês a gente já tinha planejado que o Tiago depois da imersão já começasse da 083, então pode preparar pelo menos uma aulinha por cada 15 dias já está bom. A gente vai revezar, cara, 082, 083, juntando as maiores dúvidas, pode ficar tranquilo, Rogério. É porque é o que você falou, tem que ter crença em muita coisa, tem muita coisa, então eu mesmo tenho estudado os simulados, só que assim, os simulados de vez em quando eu duvido, eu não sei se está certo, está errado, eu vou no exame topic, eu vou no, também na Udemy, sei lá o que, também tem alguns simulados, e eu de vez em quando até duvido da resposta, por causa que, porra, não é possível isso aí, eu acho que é errado, mas esse é o problema, você tem os simulados, mas você não pode confiar nas respostas, então, porra, você está dando um, um, vamos dizer, uma, uma, um creinamento, mostrando qual a resposta certa, demonstrando a resposta certa, provando, né? Isso é tudo de bom, cara, demonstrando ainda, aí, porra, é, correr para um abraço, daqui a pouco você vai ter o dobro de certificados aí. E é exatamente isso que a gente traz, muitas vezes, algo que você achava que não era importante, você tinha algumas crenças, ficou 30 anos na área de tecnologia e nunca tirou uma certificação, no primeiro ano com a gente, cara, já conseguiu destravar essa mentalidade, está num grupo de pessoas que estão jogando um nível alto, que estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão testando seus conhecimentos, e uma das coisas que eu sempre falo, né? Como que você pode realmente saber o nível que você está? Colocando seu conhecimento à prova. E muitas vezes você pode ser no mundo real, com projeto, que no final você tem que entregar algum tipo de resultado, ou pode ser realmente com relação à questão mesmo de, cara, passar por um teste, pegar uma prova de certificação e, cara, testar, se realmente eu sei, realmente, qual que é o meu nível hoje? E isso te dá uma segurança de falar assim, depois que eu fui aprovado nessa prova, eu sei que o meu próximo nível é o nível pleno, é o nível sênior, eu sei que eu consigo ganhar 10, 15, 20, eu sei o que falta para eu chegar no meu objetivo. E, cara, esse nível de mentalidade, de estar nesse grupo, é um outro patamar. Então, Rogério, realmente é parabenizar, cara, hoje você está com quantos anos? 59 ou 60? 59, esse ano eu faço 60. 59 anos, cara, e está fazendo o que precisa ser feito. Então, muitas pessoas, assim, eles chegam e me perguntam, assim, Rogério, já estou com 35 anos, será que dá tempo? Rapaz! Porra, cara, é jovenzinho ainda, dá mais do que tempo, moleque, 35 anos. Exatamente essa mentalidade que a gente quer trazer para o pessoal, como que vocês podem realmente se desenvolver. E muitas vezes, eu mostrei até um caso aqui mais cedo da Karina, que em dois anos ela saiu de júnior para sênior, em dois anos, e está ganhando mais de 10 mil. Cara, como que isso é possível? Como que isso é possível? Se você realmente tiver uma metodologia e andar com as pessoas certas. Exatamente isso que eu acredito. Rogério, parabenizar você, cara, pelos resultados. Cara, é muito bom ter você no nosso grupo de mentoria para que a gente consiga acelerar juntos, cara. E obrigado por compartilhar a sua experiência de como tem sido a mentoria. E deixa só uma palavra final aí para o pessoal. Pode deixar só a palavra. A palavra final? Bora, pessoal. É se esforçar. Porra, essa oportunidade que o Guilherme está colocando aí com o Tiago é fantástica. Olha, fantástica. Quando eu entrei na mentoria, eu senti falta disso. Aliás, eu falei, nós conversamos várias vezes, inclusive na mentoria. poxa, será que não tem como resolver? E o Tiago, o Guilherme resolveu isso rapidamente e já colocando as aulas agora da 82. Então, quer dizer, isso é uma oportunidade de ouro, viu, gente? Porque você tem a resolução das provas. E eu vou te dizer o seguinte, a prova da 82, eu passei bem, inclusive, mas é mais ou menos muito parecido com os simulados. Muito parecido. Vamos dizer, 70% da prova é muito parecida. Então, quer dizer, se vocês se aplicarem, muitas vezes só muda a questão, muitas vezes a questão daí muda a alternativa. Porém, o raciocínio é o mesmo, é sobre o mesmo assunto. Então, quer dizer, se vocês se aplicarem a isso, ainda mais, tendo quantas aulas vocês já tiveram, pelo menos umas 5, 6 aulas de 10 questões cada uma, poxa, com isso aí, vocês já têm 60 questões resolvidas, certamente certas. Porra, isso daí... Junto com a prática, Junto com a prática, isso é quase metade da prova que vocês vão ter já pronta, resolvido. Quer dizer, para fazer depois, se vocês se aplicarem nessas aulas do Tiago, depois para fazer a prova, nossa, fica moleza, cara, eu vou te contar, vai ficar tranquilo. Exatamente, meu irmão. Cara, obrigado. quando você já tiver 82, 83, nossa. E quem puder assistir essas aulas ao vivo ainda e conversar com o cara que já passou na prova, com o cara que está estudando para a prova, cara, nenhum curso faz isso. Nossa, não, não, vale ouro isso aí, porque realmente o jeito que vocês fizeram está sendo muito bom mesmo. Parabéns para o Tiago, o Tiago, um rapaz novo, começou com o Oracle faz muito pouco tempo e já está mandando bem demais, viu? Bem pra caramba, parabéns, viu Tiago? Tamo junto, Rogério, obrigado aí pela sua participação, meu irmão, conta com a gente lá na mentoria, tamo junto. Opa, pode deixar.